Olá a todos, meu nome é Fábio, eu sou sócio e diretor executivo do Grupo ECO, Negócios Sustentáveis, sou engenheiro eletrodo de formação, trabalhei 13 anos na área de tecnologia, queria atrasar os meus sócios deles também. Estou há 10 anos em São Paulo, se vocês não tiveram o sotaque meio misturado, é porque eu venho da região norte da Inglaterra, do pertinho do Recife. Bom, eu queria passar três mensagens de importância para vocês nesses cinco minutos. A primeira é com relação ao negócio. O Grupo ECO é uma empresa brasileira que tem a sua gestão em princípios baseados na sustentabilidade, ou seja, a gente tem um jeito diferente de funcionar. Tudo que a gente pensa, desenvolve e comercializa, a gente sempre pensa no lucro, no benefício social e no baixo impacto ambiental. Hoje nós temos três unidades de negócios que têm uma grande sinergia entre si. Um e-commerce, uma área de brindes corporativos e uma área de branding sustentável. O e-commerce se chama compresustentável.com.br, onde a gente comercializa produtos sustentáveis de várias comunidades cooperativas brasileiras, produtos bacanas, com design, com qualidade, com inovação, e tem um marketing relacionado à causa. Por isso, 5% é doado para o WWF ou para a PAI, em São Paulo, que o internauta escolhe ao finalizar a compra. Essa unidade a menor delas representa 5% do nosso faturamento, que a gente começou no final do ano passado. A outra unidade é a parte de brindes e presentes corporativos, onde a gente atende grandes empresas, com produtos que são bacanas, com história para contar, pela origem da matéria-prima ou da mão de obra. Nós temos notado um grande impacto social pelos nossos fornecedores, que são comunidades cooperativas e também grandes empresas, que trabalham com esses materiais diferenciados. E essa unidade a maior representa 70% do nosso faturamento hoje. E a área de branding? Nós chamamos de núcleo de branding sustentável. É como se fosse uma agência mais focada no branding. Como a gente define o branding sustentável? Uma nova maneira de pensar, desenvolver e comunicar os valores e atributos da marca a partir das perspectivas econômicas, sociais e ambientais. Então é assim que a gente pensa na hora de desenvolver uma campanha de marketing, comunicação ou um evento cooperativo. O Grupo Eco hoje tem 12 funcionários diretos, 8 funcionários indiretos e mais 150 pessoas espalhadas nas comunidades cooperativas do Brasil. Nossa estratégia comercial é dividida por segmentos e hoje na carteira de clientes nós temos clientes como Gafisa, Roche, Natura, Johnson & Johnson, HSM e Vivo. Durante três anos consecutivos, nós conseguimos dobrar o número de funcionários e de faturamento da empresa. Em 2005 nós tínhamos 6 pessoas, faturamos 700 mil reais e em 2007 chegamos a 4,2 milhões com 20 mil com 20 funcionários. A segunda mensagem é com relação à inovação. Por esse nosso jeito diferente de trabalhar, a gente foi reconhecido com importantes prêmios sociais e ambientais, como o prêmio Eco da Anshan, que nós ganhamos por 4 anos consecutivos, o Algorio inclusive teve em 2007 no Brasil para entregar o prêmio, como os cases da Pequenas Empresas de Grandes Negócios, do Instituto Oeste, do Akatuba. E a terceira mensagem é com relação a investimentos. Em 2008 apareceu uma oportunidade, nós investimos no mercado externo, criamos uma nova empresa, uma nova marca chamada Sustênico Amazon para comercializar produtos sustentáveis com um design inspirado na biodiversidade da Amazônia, nós investimos 350 mil reais nesse projeto e tivemos um lucro de muito aprendizado. Em 2008, ainda devido à crise internacional, que todos sabem, a gente sentiu uma retração muito grande no mercado promocional como um todo, o nosso faturamento desse ano caiu 20% e no ano passado, ainda com a ressaca da crise, caiu mais de 30%. E hoje, nós estamos aqui apresentando o Grupo Eco para vocês e estamos também em busca de sócios e investidores que se identifiquem com essa nova maneira de funcionar, de buscar um novo lucro, onde nós empreendedores, funcionários, colaboradores saem ganhando. Nós temos aí três unidades de negócios, tanto o e-commerce, como a parte de brindes, de branding e a própria Sustênico Amazon, ou o Grupo Eco como um todo. E a gente espera, né, que com esses eventos, a gente tenha um 2010 bastante otimista pela frente, de retomada, estão vindo aí as Olimpíadas, a Copa do Mundo, né, que já estão sendo chamadas de Copa Verde, Copa Sustentável, e a gente tem certeza que vai ter um grande mercado pela frente para a gente atuar. Em cinco anos, nós queremos ser a maior e melhor empresa de produtos sustentáveis do Brasil. Muito obrigado. Acho que você tem uma, vou te fazer uma provocação, acho que você tem, sem dúvida nenhuma, parcela do mercado que a gente fez dar uma reduzida, mas acho que talvez você deva se focar. Acho que você tem muita coisa, muita coisa, de repente, esse conceito de grupo é super bacana, mas você acaba dispersando e sendo menos capaz de fazer uma coisa bem feita e grande. Sem dúvida, o mercado e o mundo, e a decisão é impactante lá fora, é muito mais sério do que que a gente sabe disso, mas talvez valha essa pena você olhar um pouco no foco do negócio. De resto, acho que é ótimo, a própria proposta ação explica bem o que você faz, você tem o desafio que toda empresa tem que é de gestão, crescer, gestão, furar mercado, enfim, me parece, mas acho que você consolida bem isso, passa as informações de um jeito interessante, mas eu focaria em um dos negócios, para que eventualmente, quando ele for grandão, ele sustenta as suas expansões, as suas outras áreas. Então, eu achei super bem apresentado, super claro o que vocês fazem, o que vocês vendem, concordo de novo, acho que, de tua crise, eventualmente o teu negócio se retrai, porque você trabalha com aquilo que é cortado. Então, acho que, em uma situação dessa, o ideal é, de fato, focar em uma das coisas que você faz só, qual é a que te dá mais capacidade de abrangência, e pensar em usar essas outras duas áreas que ficaram menores como áreas alternativas para provocar inovação, então trazer gente para trabalhar com você, criar laboratórios, uma incubadora de novas ideias, se juntar com outras empresas, que trabalham com o que você trabalha, ou pensar em vender a tecnologia, do que você faz, ter uma possibilidade de trabalho com outras pessoas, enfim. Fiquei com a impressão de que você, o PIT é, vou dizer o que você é, você precisa de, você gostaria de vender esse investimento para seguir essa estratégia de exportação. no entanto, eu estou vendo, eu tenho conversado com muitos investidores que estão no sentido absolutamente contrário, que estão vindo do Brasil pela primeira vez, porque este é o mercado, a bola da vez. Então, soaria muito esquisito, no ouvido de um investimento, por exemplo, você dizendo, o único motivo, o único motivo que seria certo é, aqui não tem mais para onde crescer, o mercado é totalmente meu, então, vou para os outros mercados. Agora, eu não tenho absoluta certeza que o investimento é só para essa estratégia de exportação. Então, isso ficou, ficou essa impressão, porque no final você falou investimento, exportação, valeu essa importação, tá, tá, e terminou aí. Achei a apresentação boa, bastante clara, concordo com as colocações de foco, né, parece que o negócio de brindes representa grande parte do faturamento, talvez focar aí seria bastante interessante. A questão de atribuir, talvez, a diminuição da receita unicamente à questão do mercado, eu acho que também seria legal investigar, a entrada de novos concorrentes, outras coisas, não fechar, né, é isso, assim, também isso. Acho que, enfim, outras questões, fornecedores, gestão, a entrada de novos concorrentes, conheço outras empresas de brindes sustentáveis, mas, sem dúvida, a empresa mais estruturada, de maior porte, todas as representações que estão aqui, acho que a gente está no estágio de investimento para crescer, né, acho que estuou um pouco das outras apresentações que a gente viu aqui nesse sentido, no tamanho da empresa, no estágio do seu negócio, na fase do negócio. Mas achei muito boa e parece ser bastante interessante o negócio. Parabéns. 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 Parabéns.